E aí meu povo, estamos aqui de volta na limpeza do nosso pomar, depois vocês vão ver aí o vídeo Que a gente vai colocar desde o início, a gente ainda está na metade aqui do trabalho, muito trabalho Mas durante a limpeza eu tive várias reflexões, Deus falando comigo E porque eu tenho na minha mente que a gente precisa contemplar o Senhor em todos os cantos Em todas as coisas, em todos os momentos Muitas vezes o nosso secreto não é apenas num quarto, com a porta fechada O nosso secreto é diariamente, o tempo todo, na presença de Deus, sensível à voz do Espírito Santo E quando a gente faz isso, a gente está o dia todo aprendendo com Ele E renovando a nossa mente, nos enchendo cada vez mais de esperança E eu estava fazendo a limpeza ali e eu vi um pé de laranja E Deus me trouxe uma palavra que eu quero compartilhar com vocês E essa reflexão vai fazer parte de um quadro novo que vai ter aqui no nosso canal E esse quadro vai se chamar É Nós na Bíblia Então vamos lá com a gente É Nós na Bíblia Oi gente, estamos aqui de volta na limpeza do nosso pomar Agora a gente começou a achar o pé de laranja Olha como ele está Olha para isso E a gente já tirou um monte de mato que estava ao redor dele Olha isso aqui, olha Eita Deus, olha Isso aqui me levou uma reflexão Quais são as ervas daninhas que tem sufocado a sua vida? Quais são as ervas daninhas que tem matado a sua fé, matado o seu relacionamento com Deus? Quanto antes você começar a retirar, melhor Porque quanto mais ela cresce, mais se espalha Mais difícil fica, mais trabalhoso fica Para a gente recuperar Então vamos refletir O que é que tem sufocado o seu relacionamento com Deus? O que é que tem acabado com a sua alegria? E comece a tirar, como a gente vai fazer aqui A minha esperança Olha aqui Ele ainda não morreu A gente conseguiu chegar a tempo E ele vai voltar com toda a força quando a gente tirar isso aqui Beleza? Vamos continuar aqui Então vamos para a Bíblia, né? Aqui no Evangelho de Jesus II Escreveu Mateus No capítulo 13 É a história, a parábola do semeador Tá? E quando a gente vê aqui, ó Ele está falando que o semeador Saiu a semear E quando semeava Uma parte da semente caiu Versículo 7, tá vendo? Entre espinhos E espinhos cresceram E sufocaram-na Que a gente viu ali no pé de laranja, né? E a explicação está aqui, ó E o que foi semeado entre espinhos É o que ouve a palavra Mas os cuidados deste mundo E a sedução das riquezas Sufocam a palavra E fica infrutífera Então aqui a gente está vendo Na Bíblia Aquela A reflexão que eu acabei de fazer No pé de laranja Os enxertos sufocaram-na E ela se tornou infrutífera Então que eu e você Possamos tirar tudo aquilo Que tem nos deixado infrutíferos Tudo aquilo que tem nos impedido De sermos aquilo Que o Senhor nos criou para sermos Amém? Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau.